Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vlog aqui no canal E no vlog de hoje, né pessoal, no vídeo de hoje, eu vou mostrar, mostrar, gravar a minha viagem pra vocês, né Como é Natal, eu tô indo passar com a minha família E agora eu tô começando esse vlog e agora são 10 e 10 da noite Já tá escuro, né gente, ó, já tá à noite E eu vou começar arrumando minhas coisas, né gente, por conta que muito atrasada eu, né Então, vou pegar minha mochila aqui rapidinho e eu já mostro pra vocês o que eu vou levar Bom gente, eu tô aqui já arrumando a bagunça dos meus cachorros aqui Eu já tô aqui arrumando, peguei a mochila Desculpa, né gente, mas eu já peguei a mochila aqui Tá aqui, e agora eu não tenho muita roupa de... Eu não vou levar muita roupa, gente, por conta que a gente vai ficar lá só até dia 26 A gente vai vir embora sábado Então, não precisa de eu levar muita, muita roupa sim E também como eu tô com barriga enorme, né gente, ó Como eu tô com a barriga enorme, né gente, não vai... Nem todas as roupas servem em mim Perdi muita roupa Então, eu vou levar bem pouquinho Vou levar bem pouquinho mesmo Então, vou arrumar aqui, botar os trens aqui e já mostro pra vocês o que eu tô levando Gente, eu botei essa roupa aqui, né Eu vou desvirando aqui, eu vou levar esse vestido Aqui, ele é curto Eu vou levar esse vestido aqui Vou levar esse azulzinho também Esse azulzinho Eu vou ir com esse macacão aqui, gente, ó Eu vou ir com esse macacão Que é... a gente vai de carro, né E é um pouquinho longe É tipo uns 100km, né Aí eu vou levar esse macacão aqui E... por isso Fica... vai ficar muito calor, né gente Tá fazendo muito calor aqui Né Aí eu vou colocar aqui, não cheio E eu tô indo também, né gente Buscar... Os presentinhos que a Eloá ganhou Né Então, né gente, eu... Bem atrasada, né gente Eu tinha comprado esse macacão Aqui Ele tá desvirado? Deixa eu virar esse pra vocês Eu comprei esse macacão aqui Mas aí... Eu usei ele... Isso aqui é pra me passar véspera, gente Amanhã Lá Aí como eu usei ele aqui, né Eu não posso aguardar Então... Como eu usei ele aqui Eu passei na maciante de novo E ele tá úmido Porque eu achei que ia secar Aí não secou Por conta do tempo, né gente O tempo aqui Onde é que eu moro? Tá fazendo muito... O tempo não deu sol hoje Por isso não secou Aí eu botei aqui na sacola E vou botar aqui dentro Da... Da... Mochila Aí quando eu chegar lá Eu boto pra secar Aí tem as roupas íntimas Que eu não preciso mostrar, né gente Aí eu vou botar aqui também Aí vai ser só esses pouquinho de roupa mesmo Olha minha cachorra aqui Ela tá limpa, viu gente Aí eu vou pegar um... Outro vestido Então, gente E a roupa que eu vou passar no Natal Vai ser esse vestido Gente, eu amei esse vestido Nossa, eu super amei Gente, quero baguncinho nem a roupa, viu Eu super amei esse vestido, gente Nossa senhora E ficou lindo no meu corpo Com a barriga, né Ele aumentou a barriga ainda mais Olha a parte da frente Ela é menor Que a parte de trás Aí é esse rosinha Com as minhas unhas, né Pra ficar vermelhinho Natal, né Vermelhinho e branco Aí eu vou botar o vestido ali Vou botar essa toalha aqui também E, gente Eu vou deixar o espacinho aqui Essas vão ser a roupa que eu vou levar Vou deixar os espacinhos aqui Por conta que eu vou colocar Minha bolsa de maquiagem Que nem muita maquiagem, né Mas eu vou colocar ela Pra eu poder arrumar essa cara minha E quando a gente estiver indo A gente vai sair bem de madrugada E quando a gente estiver indo Eu mostro pra vocês Gente E não liguei muito pra baguncinha Que tá ali atrás, né Mas a gente já tá indo dormir Quando que... Pra descansar, né, gente Então foi essa da roupinha Aqui dentro ficou Faltando lugarzinho É... Sobrando espaço Que eu vou colocar mais As coisinhas que estão Maquiagem, escova de dente Creme de cabelo E eu vou colocar esses trenzinhos Ainda Então se você Tá gostando do vídeo, né Deixe seu like Se inscreva no canal Me siga lá no Estragão também Que eu vou estar deixando passando Aqui pra vocês E... Vai ser bem pouquinha coisa Que eu vou levar mesmo A gente vai sair de madrugada Agora eu vou ir tomar meu banho Que a gente saiu, né A gente saiu Pra comprar os presentinhos Então eu vou tomar meu banho Agora que eu já vou ir dormir Pra poder descansar Aqui já tá prontinho Eu vou colocar meu remédio Aqui também, gente Que é meu ácido fólico Eu até perdi ele no meio Da descoberta Mas Eu botei aqui em cima da cama Daqui a pouco eu acho Aí A gente vai Meu pai vai chegar aqui Já do serviço Ele já vai chegar do serviço Ele vai arrumar as coisas dele também Minha mãe Falta ela Falta minha mãe e minha irmã Arrumar os trens também Mas É isso Né A bolsinha vai levar pouca coisa Eu vou levar pouca coisa Quanto que a gente vai ficar lá Só até sábado Hoje é Quarta É hoje é Terço Nem sei, gente Eu tô tão esquecida Então Se inscreva no canal, né Ative o sininho de notificações Por conta do Natal Vai sair muito vídeo aqui novo no canal E eu espero muito que vocês gostem Pois é Então Quando a gente estiver saindo Quando eu levantar já A gente vai sair daqui Cinco horas E eu vou levantar Umas quatro, três horas E na hora que eu levantar Eu Olha que gracinha Ela é pinche, gente Ela fica bobinha Com o treino na boca, olha Aí na hora que eu levantar Eu Começo a gravar de novo pra vocês Deu me arrumando Pra gente poder ir Tá? Então Até Já Já Gente, eu vou comer agora Vestir o macacão E eu vou comer um omelete Aí quando eu comecei a me arrumar Eu volto pra vocês Vou começar bem a maquiar, gente Tchau 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 Quando iluminar mais Eu mostro Tchau Tchau Gente Gente, a gente parou aqui pra tomar café agora Minha mãe, minha irmã Aí a gente vai tomar café aqui agora Porque eu tô morrendo de fome E agora já são Não Seis horas mais ou menos E eu vou mostrar pra vocês Que eu vou comer Bom, gente, eu já cheguei aqui, né? Faz um tempinho já Mas meu telefone Eu tava carregando, né? E foi esse um pouquinho da minha viagem Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E me siga lá no Instagram Pra tá acompanhando Pra gente ficar mais juntinho Mais próximos, né? E ative o sininho de notificações Pra vocês não perder nenhum vídeo Que vai sair muito vídeo novo no canal E eu espero muito que vocês estejam gostando Até o próximo vídeo